Bom dia pessoal, eu sou o motorista aqui, Francisco Érico, eu vim aqui me identificar como ganhador do quarto prêmio aí do Rondocap. Quero dizer pra vocês que estou muito feliz, claro né, por ter ganhado uma premiação dessa né, e dizer pra vocês que venha, acredite na sorte, que um dia a sorte chegará. Como chegou pra mim, pode chegar pra você, não desiste, persista, que um dia a sua sorte chegará. Eu saí de Fortaleza, do Ceará, com a carga pra descarregar em Rondônia, e aí fiz a minha fezinha, como sempre venho fazendo em todos os estados que eu passo, e aí a sorte chegou até a mim, beleza? Acredite na sorte, que um dia ela pode chegar até você. Um abraço pra todo o pessoal de Rondônia aí, até mais, tchau tchau. Tchau.